beleza galerinha beleza olha se são 9 horas e 5 minutos hoje dia 10 11 11 de maio de 2016 aqui na suíça é esse vídeo que vocês vão ver aí eu já estava voltando de paris na france não repare meu cabelo que vou deixar ficar muito bonito qualquer fazer um tutorial de maquiagem pra vocês e estou em casa já estou fazendo essa abertura desse vídeo esse trecho que vocês vão ver aí é um dos mais bonitos da viagem é por cima das montanhas da france estão vendo a estrada muito sinuosa é tem umas áreas ali que são na época de inverno e tem pista de esqui é camping é muito lindo um eu achei particularmente a parte assim de natureza mais bonita da viagem foi essa essa parte aqui é não deu para chegar o vídeo até bem no finalzinho da serra na verdade estava terminando a serra faltava mais um quilômetro mas vocês vão ver que é muito sinuosa com curvas bem fechada e umas visões muito bonita o lugar é maravilhoso e achei uma das partes mais bonita viagem então como disse eu tirei o a não fiz narração porque é muito sinuosidade tal e eu deixei eu vou deixar só um sozinho sem copyright para não dar direitos outro lado no youtube vocês vão curtindo a passar a paisagem pra vocês verem vocês verem quase todos os lugares já não tem mais neve e ainda a nesse lugar ainda tinha neve no meio da floresta lá vocês não vão ver mas tinha dava de ver curte pra vocês verem que lugar maravilhoso bonito e chalés as casas dá uma olhada vão olhando assim na verada da estrada pra vocês verem o tipo de paisagem bonita por cima das montanhas da francia entre a divisa da francia com a suíça sante vamos lá curte aí beleza galerinha hoje sexta-feira dia seis de maio 2016 vindo de paris da francia quando esse aqui uma estrada muito bonita em bastante sinuosa uma coisa então na francia ainda daqui a pouco eu vou passar a doana pra suíça o lugar é muito bonito vou filmar aqui pra vocês vocês vão vendo aí beleza então A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?